E hoje tem a louca do batom ataca. Gente, tô começando esse vídeo sem batom porque vou testar com vocês as 10 cores da linha True Colors que a Avon me enviou. É uma linha de batons super hidratantes, eles têm um efeito meio glossy na boca, mas eles são super pigmentados, têm uma cor bem intensa. Então, vamos lá conferir as cores. Eu vou começar pelo Caramelo Couro, que é essa cor bem linda. Ele é um marronzinho, dependendo do seu tom de pele vai ficar meio nude. Pra mim ele fica super nude, mas é um marrom bem bonito com fundo quente. Vamos lá ver como é que ele fica. Os batons eles deslizam super bem nos lábios. Ele tem um efeito bem glossy na boca, tá vendo? Ele dá um tom bem bonito. E a cor fica bem linda e o efeito na boca é esse efeito mais hidratante, mais molhadinho. Enfim, são cores que transferem. Claro, eles são muito hidratantes, mas eles são super pigmentados. Vamos seguir nas cores. O próximo é um outro nude. Esse já é um nude com efeito apaga a boca. Eu amei essa cor das minhas favoritas da coleção. E ele tem aquele efeito misterioso, né? Aquele tom meio esquisito, que eu particularmente gosto muito. Principalmente pra eu colocar com o olho assim, mais elaborado. Eu gosto muito desse tipo de batom. Essa cor pra mim é maravilhosa. A próxima cor é essa, rosado tule. Essa aqui eu nunca experimentei pra mostrar pra vocês agora. Ele é um tom rosado. É um nude, mas rosado. É uma cor bem linda, bem romântica. Eu acho que é um tom que vai ficar lindo pra peles clarinhas, pra meninas branquinhas. É aquele rosadinho bem perfeito, bem romântico. O próximo é o pink chiffon. Também já é um rosa mais aparecido, né? Um rosa mais danado. Esse também eu não testei ainda. Vou experimentar aqui com vocês. Vamos lá. Esse eu já achei que ele é menos pigmentado do que os outros. Ele ficou mais translúcido nos lábios. Ele é um rosinho um pouquinho mais fechado. Ele tem um pouquinho de pigmento mais vermelho, digamos assim. Ele é um pouquinho mais fechado do que o anterior, que é o rosado tule. E é uma cor também bem bonita. Diria que é um rosinha dia a dia. Vamos agora para o Amora Veludo. Olha, cor bem bela também. Vamos lá. Já achei mais pigmentado do que o outro. Ele até desliza. Desliza fácil, mas o outro desliza mais ainda, sabe? Esse eu já dei umas rateadas aqui na hora de passar. Mas tudo bem. O importante aqui é mostrar as cores para vocês. Esse daqui eu já achei... Ele bem pink. Eu achei um batom bem pink, apesar do nome ser Amora Veludo. Achei já mais pigmentado do que o anterior. A cor é bem bonita, bem verãozona, sabe? Gostei. Agora vamos para o Cereja Camussa. Olha que cor mais linda. Vamos ver como ele fica na boca. Bem mais pigmentado do que qualquer um que eu já passei. Gente, esse é super pigmentado. Uma cor bem linda. É um vermelho com bastante rosado. Digamos assim, o vermelho mais azulado. É uma cor muito bela. Eu sou ótima para descrever as cores, né? Mas tudo bem. É uma cor muito linda. Achei ele super pigmentado. Ele fica bem da cor da bala. Ó. Adorei. Vamos então para o Rosa Crochê. Ó. É um rosa bem queimado. Aquele rosa profundo. Vamos lá ver. Olha, esse daqui também é bem pigmentado. Um pouco menos dos que eu falei que é um pouco mais. Mas ele fica, se aproxima bem da cor da bala. Olha só. E é uma cor bem bonita. É um rosa de boca sensual. Sabe? Eu amei esse efeito também. Achei que é um batom com a cara de cor de verão, sabe? Gostei dele. Agora vamos para uma das minhas cores favoritas. Esse daqui eu já experimentei. Foi o primeiro que eu passei. É o rubi vinil. Primeiro porque eu amei essa cor. E eu amei o nome. É um vermelho bem bonito, mas fechado. E ele é bem glossy. Fica bem brilhoso nos lábios. Esse rubi vinil é uma das minhas cores favoritas nessa coleção. Ele é aquele vermelhão. É aquele vermelho que aumenta a boca. Eu ainda passei de um jeito para aumentar mais ainda a boca. É aquele vermelho boca sensual. Eu amo o efeito dessa cor. Ele fica bem da cor da bala mesmo. Ele é super pigmentado e ele dura muito na boca. Eu usei um dia desses para experimentar. Passei. E enfim, eu comi, eu bebi. E ele, claro, ele transfere bastante. É um batom cremoso. Só que não sei o que que é. Ele vai transferindo, mas o pigmento fica grudado na boca, sabe? Eu gostei muito disso nesse batom. Essa cor é sensacional. Vamos então para o vermelho seda. Esse é um vermelho um pouquinho mais aberto do que o rubi vinil. Ele já é um vermelho com fundo um pouquinho mais alaranjado, sabe? Vamos lá ver como ele fica na boca. E olha, na boca ele fica mais melancia, né? Ele não fica tão laranja. Eu achei que ele ia ficar bem mais alaranjado na boca. Achei a pigmentação dele bem boa. Ainda acho do vermelho vinil melhor. Não sei se é porque a do vermelho vinil é mais escura, sabe? Mas achei a pigmentação dele bem boa. Fica, ó, quase a cor da bala, né? Bem belo também. Vamos então para a última cor. E o último da coleção que eu vou experimentar é o Coral Cetim. Essa cor aqui, ó. Que eu acho que não vai dar muito certo no meu tom de pele. Vamos ver. Eu passei um pouquinho de corretivo na boca para tirar o vermelho. Tava muito vermelho. E vamos lá. Esse é o Coral Cetim. Bem, como eu esperava, eu acho que não ficou tão legal no meu tom de pele. Ele meio que... Eu passo essa cor e ela acinzenta meu rosto. Não é dos meus preferidos. Talvez se fizer um contorno com um tom mais escuro e dar uma esfumada, funcione. Mas também bem pigmentado. Ó, fica bem próximo à cor da bala. Eu achei que dessa cola... Olha o Galo aí, né? O Galo, o Zé Ricardo aqui, ele sempre quer aparecer. Os tons claros dessa coleção, eu achei eles mais hidratantes, mais glossy mesmo. Não sei se isso é só uma questão de pigmento mesmo. Que os pigmentos mais escuros deixam o batom mesmo um pouco mais duro, sabe? Mas eles são todos bem hidratantes. Tem esse efeito. Gloss, vinil na boca. Achei uma coleção bem bonita. Vou mostrar pra vocês as minhas quatro cores favoritas. E, gente, sem dúvida nenhuma, os meus batons favoritos são esses aqui. Esse que tá na boca, que é o Ruby Vinil. Depois vem o Caramelo Couro, que é muito lindo. Depois o Champagne Renda Champagne. É isso? Cadê? Champagne Renda. Que é esse nude mais mistérios. E esse aqui, que é o Amora Veludo, que eu acho que é mais pra um pink do que pra uma amora, né? Eu amei essas cores. E eu acho que se você tá aí querendo dar uma descansada de batons com acabamento mate, quer apostar nesse efeito glossy. Tem um tempo que esse efeito glossy promete pegar, né? Promete ficar famosinho. Mas eu acho que ainda não aconteceu muito por aqui, não. Mas eu gosto muito desse efeito. E principalmente essas cores que eu mostrei pra vocês, que são minhas favoritas. Elas cobrem bem. Elas são super pigmentadas. Cobrem bem os lábios. Duram bem na boca, sabe? Claro que vai sair, dá um batom cremoso. Mas eles pigmentam bem e seguram bem esse pigmento na boca. Gostei! Então é isso, gente. Voltei aqui pro Caramelo Couro, que eu acho que foi o batom que ficou mais bonito que essa maquiagem. Pra finalizar o vídeo. Eu quero saber de vocês. Qual foi a sua cor favorita dessas que eu mostrei aqui? Deixem aqui nos comentários. E me contem também qual é a sua vibe de batom. Vocês estão mais pra batom mate ou pra batom glossy? Me contem. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Ah, e se ficou alguma dúvida sobre os batons, deixa aqui nos comentários também que eu respondo rapidinho pra vocês, tá bem? Tchau! Já apliquei o batom. Eu vou tirar o excesso com um papelzinho. Já tá bem menos brilhoso. E aí eu venho com um pouquinho de pó translúcido. Tô usando esse aqui que é da Maquie. E vou aqui com a mão bem leve, ó. Tacando pó translúcido em cima do batom vermelho. Eu fiz uma bagunça, mas não se preocupa que a gente vai limpar isso depois. Depois, aperto um lábio contra o outro. Tirando o excesso de pó que ficou na volta da boca. E olha aí. Temos um vermelho mate. Eu acho que o primeiro vídeo que eu fiz aqui pro canal, há 50 anos, foi mostrando esse truque de usar um pó translúcido pra matificar os batons. E ele fica bem mate, você pode usar esse truque tanto pra matificar o batom, quanto pra fazer o batom cremoso durar um pouquinho mais. Faz essa camada de pó, e depois vem com uma outra camada do batom cremoso, e passa por cima, que ele vai fixar bem mais, e vai durar muito mais na boca. Tchau, tchau.